Fala galera, sejam muito bem-vindos, eu sou Lázaro e nesse vídeo eu quero compartilhar com você 7 dicas rápidas, bem rápidas, um videozinho bem dinâmico pra você fazer trade e lucrar aí nos próximos dias, beleza? Então se você é novo por aqui, aproveita pra se inscrever, ativa as notificações, já deixa aquele like que ajuda demais o canal a crescer e bora pro conteúdo, eu vou minimizar aqui a minha tela, já vou direto para o navegador e pegando aqui a primeira dica Galera, outro aviso importante, se você quer fazer parte aí do nosso grupo de FIFA gratuito, eu vou deixar o link na descrição e também nos comentários Vou fixar lá como o primeiro comentário do vídeo, beleza? Então bora lá, a primeira dica que eu quero compartilhar com você aí são jogadores 86 de uma forma geral, cara Eles estão muito baixos devido a não termos nenhum DME que esteja valorizando esses caras Então por exemplo, Ederson tá aqui a 15.250, vamos arredondar pra 15, pode arredondar pra 15 fácil que você também consegue pegar no lance Uma dica muito importante, quando a gente não tem DME, significa que poucas pessoas vão disputar aquela carta também Então você vai conseguir pegar essa carta muito abaixo no lance Se você tiver paciência, claro, tiver um pouquinho de sorte, você pode pegar essa carta aí umas 3.000 coins abaixo do preço no lance, beleza? Bora analisar aqui, ó, recentemente essa carta bateu 20.000 coins aí em todas as plataformas Teve plataforma que bateu mais, ou seja, nós estamos falando aí de um lucro de 4k por carta Isso é muito interessante Outra coisa importante sobre o Ederson é a sua nacionalidade e também a sua liga Lembrando que será feita aí a votação do POTM da Premier League Sendo cotado pra sair, nada mais, nada menos que Mohamed Salah Todo mundo vai fazer esse cara Eu já vou começar a comprar cartas só pra fazer esse DME do Salah Porque vale muito a pena, beleza? Então vou fechar aqui, bora pra próxima dica Outro jogador 86 é o Thiago Alcântara do Bayern de Munique Sempre que tem eventos da Espanha, esse jogador aumenta bastante E também eventos que aumentam o jogador de overall 86 Bora analisar aqui, ó Ele bateu até mais do que o Ederson, né? Chegou aí a casa das 21.000 coins em todas as plataformas Ou mais Isso é bem interessante e é uma carta pra você investir Essa carta aqui, você vai conseguir fazer um lucro bom com ela Saindo DMEs que valorizam jogador 86 Uma vez que pelo menos por enquanto A EA gosta de dar uma trollada Mas pelo menos por enquanto a gente não tem nada da Bundesliga previsto, beleza? Eu vou mudar agora Vou pra um jogador de outro overall Vou aqui pra jogadores de overall 84 Porque quem tem menos coins acaba não conseguindo investir em jogadores de overall 85, 86 Que tem um preço um pouquinho mais salgado Então jogadores 84 é uma boa pedida O Leno aqui, por exemplo, ele tá custando aí 3.100 coins 3.100 coins Recentemente ele bateu mais de 4.000 coins Então dá pra gente ter um lucro bacana em cima dessa carta Ah Lázaro, mas eu não tenho praticamente nada de coins, cara Estou começando agora ou então montei o meu time E o que eu vou fazer? Muito simples, cara Você vai farmar algumas coins Vai jogando, disputa aí a Squad Battles Eu sei que a maioria do pessoal não gosta de jogar Esse não é o meu caso É um dos modos do jogo que eu mais curto jogar Porque vai te dar uma premiação E você consegue treinar muito contra a máquina Principalmente se você colocar em níveis elevados A maioria do pessoal não gosta de jogar Porque não quer jogar no Ultimate Não quer jogar no Lendário Então fica essa dica pra você Então, valeu o like essa dica? Deixa o like no vídeo aí Que ajuda demais, né? Bora lá, outra cartinha interessante aqui É o nosso brother, William Carvalho Já me fez muita raiva essa carta Também já me fez lucrar barbaridade E agora aí tá na casa das 3.200 coins mais E bateu aí no último evento Que valorizou 4.400 coins mais Ou seja, é uma carta que você vai conseguir tirar Mais de 1.000 coins de lucro em cima dela Beleza? Claro, se tiver um evento que valorize mais Opa, melhor ainda pra todo mundo que fizer esses investimentos Aqui a gente tem um jogador que eu particularmente Não costumava investir Mas ele tá passando muito abaixo Por isso eu comprei algumas cartas Que é o Benatia, cara Que é da Juventus Então, na hora de fazer os DMEs Eu percebi que o pessoal coloca muito, muito, muito Times da Liga Italiana Então esse jogador aqui É um jogador que eu vou estocar pra eu fazer os meus DMEs Mas principalmente pra lucrar com ele Ele tá saindo aí na casa das 16 16.500 E olha só quanto que ele bateu no último evento Bateu mais de 23.000 coins Ou seja, dá pra gente fazer um lucro muito interessante com esse cara Beleza? Mais uma dica aqui que vale o seu like É o Thomas Müller Passando aí na casa das 15.750 coins Na plataforma Xbox One 15.500 15.500 No lance eu consegui pegar esse cara por 15k Então a gente consegue tirar pelo menos a taxinha da EA É um jogador que bateu aí 20.000 Então dá pra gente ter um lucro bem interessante em cima dele Um lucro de 4.500 Então vale bastante a pena Outro jogador Que também vale a pena a gente investir É o Naldo Olha só quanto que essa carta chegou a bater Tá valendo aqui 15.750 Mais na plataforma Xbox One Olha só cara Ele chegou a bater Quase 25.000 Quase 25.000 Então é uma carta que vale muito a pena Se você pegar o Naldo Ah, tem uma outra dica aqui também cara Que é o Fernandinho Ah, o Fernandinho Esqueci Então tem uma dica bônus pra você aí Lembrei de imediato Olha só O Naldo por 16 Ele chegou a bater 24 Aí você vai lá e pega Vai vir aqui mesmo E pega o Fernandinho Você consegue fazer uma dupla muito boa Tanto pro seu DME Quanto para o seu trade Beleza? O Fernandinho tá 16.750 Ontem eu peguei essa carta por 15.500 A noite A noite bem de madrugada já Então Olha só Ele chegou a bater aqui 20 também Mas o ideal dessa carta É você conseguir fazer Uma dobradinha entre ele e o Naldo Seja pra você fazer o seu DME Seja pra você fazer o seu trade Beleza? Agora uma dica bônus Que vai valer muito o seu like aí cara É o seguinte A gente não sabe Se a EA vai mandar um DME hoje Provavelmente não Domingão brabo? Acredito que não Porém Entretanto e todavia Ela pode dar aquela trollada E mandar O pessoal tá falando muito De um DME De um icon fodástico Que todo mundo vai querer fazer Ok Se ela não mandar Se ela não mandar O que que vai acontecer Com essas cartas Que estavam subindo Subindo Aí Devido a essa especulação Desceram Aí Devido a especulação Subiu mais Aí ficou Naquela oscilação Olha só Aqui ó Ó Bateu 16 Aí foi Chegou a 17 Chegou a 17 E depois Continuou caindo Hoje Eu acredito Que essa carta Após as 16 horas Que é o horário Que costuma sair Aí o DME Essa carta Vai cair Mais ainda No mercado Beleza? A outra dica Bônus Que ainda merece O seu like Também Cara A noite Depois ali Das 23 horas Vai ter a premiação Do squad É Algumas pessoas Vão tirar Algumas cartas Boas A maioria Vai tirar Carta bosta Mesmo Tem jeito Mas Essa movimentação Do mercado Vai injetar Uma grande Quantidade De cartas No mercado E a tendência É essas cartas Cair ainda mais Então Fique de olho Aí no mercado Após as 16 horas E também Após as 23 horas Lembrando que Se saiu DME Às 16 horas Melou Melou Toda a programação Então o que que eu fiz Eu fiz um investimento Separei o capital Fiz um investimento Ok Se essas cartas Baixarem mais ainda Eu tenho um outro Capital separado Onde eu vou investir Nelas Novamente Para ter um lucro Ainda maior Beleza Sobre o risco Desse trade Cara Pode ser Pode ser Que a gente Fique com essas cartas Aí Alguns dias Porque a gente Não sabe O que a EA Pode fazer Então ela pode Trolar A gente Não mandar Simplesmente Mais nada E aí Melou tudo Lascou De vez Esse é o risco É um risco Que eu já calculei E para mim Valeu muito a pena Faça suas contas Aí beleza Galera Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Pela sua audiência Espero que você tenha Deixado o seu like E bora aí lucrar Beleza Eu vou ficando por aqui Forte abraço Tchau Fui